E aí galera, mais um domingão! Tem o dia todo aqui na bagaça. Então, biquinhos, 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 linda, 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 zeradinha. Minha, RD Zoca, até com uma torcida direção Wallings aí, top pra caramba. Vamos aqui, ó, ER6N bicilíndrica. Daí mano, vai aparecer no canal depois. Lima CTBA. R6N, Harley Davidson. Uma mais louca que a outra, né velho? Olha a 883, já tem um vídeo no canal com a 883. Olha uma Twin lá, Street Twin. Tá saindo uma, a nova da Thunai. Aqui a Harley, customizada, banquinha, olha que banquinha legal. Santa Muerte. Legal. Vem, olha o banquinha. E a Mars é no 25. Tá estilo Café Racer. Bidãozinho, ó, baixado aqui. Pode falar. Pode falar. Está ligado. AMT-09. Traker. Traker. Tudo louco. Olha o painelzão louco. Parece um tablet. Olha o corcelzinho, que lindinho. Olha o de funerário aqui. Anguilds. 4.1 4 portas, lindo pra caramba Os bancos estão em pé Lindo, lindo Olha o Maverick Maverick aspirado V8 Olha tudo Legal né Olha aí molecada, empala A última vez que eu vi um empala Só foi no trato feito Lá, montou até 2.7 Jesus amado Não está a 5% Mas é um empala né Comodóide também Olha o jipinha, bem restauradinho Parece que está bom né Está lindo Está bem restaurado CB750 Ford Essa está bonita Olha a RD-125 aqui Também está em pé Está bonita Olha a 9 Street Twin 900 cavalos 55, não 100 cilindradas e 55 cavalos A evolução da Boulevard Essa eles acertaram agora Acelerador eletrônico Muito linda Olha a Ducati Linda, linda também Linda, linda também Olha a Ducati E aí E aí Obrigado.